Um projeto da Prefeitura de Aparecida solicita que os hóspedes da cidade paguem uma contribuição de R$ 3,00 para ajudar no desenvolvimento do turismo. A proposta foi encaminhada para votação na Câmara. A intenção é que o valor seja pago pelo hóspede ao hotel, que depois fará o repasse do valor para a Prefeitura. De acordo com o cadastro do passo municipal, existem 25 mil leitos em Aparecida. Segundo a administração do município, a medida também é uma tentativa de ampliar o controle sobre o setor hoteleiro e de ter mais informações do fluxo de turistas na cidade. O projeto previa que o pagamento da taxa fosse obrigatório, mas a Prefeitura mudou de ideia depois de algumas críticas e a contribuição poderá ser facultativa. Para começar a valer, a proposta precisa ser aprovada pelos vereadores, mas a votação ainda não tem data para acontecer. Segue o repórter setorial. Legenda Adriana Zanotto